Salve, salve família Top Nugar, sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós fazemos para vocês. Cheguei do Rio de Janeiro e estou recebendo aqui esse casal aqui direto do interior de São Paulo, Arassariguama, olha aí, não é uma cidade muito fácil de falar, mas agora eu acertei. Renato e a sua namorada, como? Érica, estão aqui para fazer um trabalho top no gás nesse Etios, olha aí galera, ele veio rodando no etanol, por isso que a gente vai continuar e fazer a configuração etanol e GNV, e já avisei ele que se ele for um dia trocar para a gasolina, precisa configurar para a gasolina e GNV. Na estrada ele fez 12 quilômetros, 12 quilômetros com litro de etanol. Para muita gente que fala, Danilo, quanto que vai fazer esse carro na estrada? A gente tem estimativa de fazer de 20 a 23 na estrada, olha só a diferença, né? Com o preço do GNV mais barato, ou seja, a economia é muito grande. Economia no bolso, né? É, economia no bolso. E quem está namorando um dia, vai casar, precisa economizar. Não é verdade? É isso aí, Renato, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. Nós vamos fazer um trabalho. Esse carro aqui ele comprou faz pouco tempo, né? Faz dois anos. Ah, faz dois anos ele comprou? Você já rodou 166 mil com ele? Comprei com 108 mil. 108? É, está com 166 mil. Olha só, esse é um carro que aguenta muito, galera. Eu sempre falo, o Etios é um dos melhores carros sedã dessa linha sedã médios, que tem um bom desempenho e uma boa economia. Então você fez uma boa compra e agora vai experimentar ele no GNV. Mas você já falou que já tem mais dois carros de trabalho, a GNV, é isso? A GNV, uma Fiorino. Uma Fiorino. Uma Fiat Strada. Uma Fiat Strada. Ah, legal. E essa aqui é particular dele e nós vamos dar aquele talento, né? Isso. Beleza? Particular. Olha, sejam bem-vindos à nossa cidade. Você já tinha vindo a Londrina? Primeira vez. Primeira vez? Então sejam bem-vindos. Está um pouco quente aqui. Tem que ligar o ar-condicionado. Mas é isso aí. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Pode ter certeza que nós vamos fazer o melhor para vocês. Está bom? Beleza? É isso aí, galera. Pipoca seu like. Vocês vão agora assistir um pouco desse trabalho aqui nesse Etios, que nós vamos instalar um cilindro de 15 metros aqui. Vamos ver se a gente vai adaptar uma válvula externa também, né? E colocar um equipamento top da BRC. Porque justamente é o que a gente fala que faz toda a diferença. O equipamento e a qualidade do serviço. Olha só. Esse carro de Curitiba estamos finalizando. Já está com a chancela top no gás. E também nós vamos deixar tanto esse quanto aquele top demais, tá? É isso aí. Você que precisa de economia, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. de instalação de GNV com qualidade. Sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos na tríade de qualidade, segurança e tecnologia. São os três pilares do nosso trabalho. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo que vocês vão assistir aí toda a instalação. E a gente depois vai trazer também o depoimento do cliente. Se realmente aquilo que a gente falou vai fazer aí na estrada entre 20 e 23, comparado ao etanol. Tamo junto? É isso aí. Aí, galera. Olha aí o nosso Etios. Direto de São Paulo. Sabadão. Estamos entregando o carro. O carro ficou um brinco no GNV. Top demais. Olha só o conjunto aqui de suportes, de fixação, galera. Todo esse trabalho feito minuciosamente para garantir aí uma qualidade de instalação e também não atrapalhar em nada a manutenção do veículo. O detalhe dos bicos injetores que ficou aqui atrás da caixa filtro. E toda a parte elétrica acompanhando aí os chicotes originais. E olha só o detalhe da central. O suporte também desenvolvido aqui. Esse trabalho é um trabalho que a gente tem muito orgulho de entregar. E o cliente, na hora de abrir o capô, vai ter orgulho de mostrar. É uma combinação bem legal, galera. Muito joia mesmo. Chavinha comutadora. Ah, um detalhe. Tivemos que trocar o jogo de velas, tá? E o jogo de velas desse carro aqui é de Iridium. Olha só. Não é muito barato, não, porque nós compramos na Toyota, galera. Não achou ela no mercado paralelo, né? Chavinha comutadora. Ficou um acabamento bem bacana. Visibilidade bem legal. Show, né? Muito orgulho de entregar esse carro aqui com a chancela top no gás. E lá atrás, o cilindro. Sobrou um bom porta-malas. Olha aí, que bacana que ficou esse porta-mala, né? Um bom espaço. Esse é um carrinho muito bom. Vai gerar uma economia fantástica para o cliente. Tenho certeza que esse cilindro aqui, ele vai rodar aí seus praticamente 300 quilômetros, né? Show? Eu acho que vai mais. Vamos ver? Vamos confirmar com o cliente quantos quilômetros ele fez. E eu retorno aqui com vocês falando isso. Tá bom? Não esquece aquele like. Pipoca seu like. Se inscreve no canal e compartilhe os nossos vídeos. Daqui a pouco eu venho com a quilometragem. Salve, galera! Salve, família top no gás! Estou me despedindo aqui do casal. É. Né? Estão indo aí para São Paulo. Carro pronto. Carrinho pronto. Acabamos de abastecer agora para zerar. Nós vamos entrar nessa marginalzinha ali, ó. E meus queridos, eu queria agradecer a confiança de vocês, né? Obrigado. Obrigado mesmo. A gente procurou se esforçar. Estamos entregando o carro. Agora são... O que era são? Uma e... Uma e dezoito. Uma e dezoito. Né? E já combinamos aqui dele passar agora o... Quanto que vai fazer na estrada? Sim. Vamos fazer uma média. Fazer uma média. E já deu para sentir que o carrinho ficou muito bom, né? Nossa! Ficou muito bom, muito bom mesmo. Nem parece que está no gás. É. O carro ficou realmente... Aqui, ó. Sobe aqui. O carro realmente ficou com desempenho, galera. Muito bom. Eu gostei. Embora esse carro aqui já está com cento e... Cento e... Como é? Cento e sessenta e seis mil. Exatamente. Mas o carro está em boas condições, né? Carro da Toyota, na verdade, são carros bons, né? São bons. Você tem um Corolla, você falou, né? Tem um Corolla 2000 também. Olha aí, galera. Se Deus quiser, nós estamos pretendendo no ano 2022 fazer esse Corolla, hein? É. Né? Vamos trazer aqui. Vamos trazer. Vamos fazer força. É, isso aí. Isso aí. Mas, ó, muito obrigado. Boa viagem para vocês. Obrigado pela confiança, tá bom? Obrigado. Tenha uma boa viagem, tá? Tá bom. Agora é top no gás, né? Top no gás, isso aí. Legal. Pipoca seu like aí, galera. Se inscreve no canal e compartilha os nossos vídeos. Isso aí, obrigado. Fala, Danilo. Beleza? Já está apitando. Já rodamos mais de 300 quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto